Olha os boi! Olha os boi aqui! Cuidado, Matheus! Cuidado, velho! Ele tá gostando muito, velho! Vamos fazer lá os boi! Boi aqui no Bom Rios! Bonitão, Matheus! Bonita os boi e a vaca da Praça Marucovas! Espera aí que estou fazendo outra filmagem para mandar baixinha com a Laurice! Olha, Tia Clarice! Os boi que você quer cobrar, malgunçar o Tio Sérgio, o boi! Um garrote e uma garrota! Um garrote e uma garrote! O boi e a vaca! Vai mandar tudo para o Perabuco! Olha o boi vindo! Ai meu Deus! Esse aqui é o bravo! Tchau! 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 Tchau!